Olá, meu nome é Bárbara, sou estudante de psicologia, e aí eu vou compartilhar a tela com vocês para vocês verem a apresentação que a gente fez, alguns documentos que a gente deixou para mostrar também. E aí caso vocês tenham alguma dúvida, vocês colocam no chat ou abrem o microfone que a gente tenta responder o mais rápido possível. Ó o final da oficina também. Primeiramente, eu pedi para a gente mostrar como é que a gente envia as orientações em relação à certificação e como é que se dá todo o processo até os proponentes de ações receberem os certificados. Então a gente vai mostrar mais ou menos como a gente faz isso, compreendendo que vocês já têm uma forma específica também das outras setoriais, que não há multicamp, para fazer esse processo. Por exemplo, no multicamp, a gente certifica apenas palestrantes e o público-alvo de ações. Então a gente deixa isso explícito nos documentos que a gente envia e também nas orientações que a gente passa. Então, primeiramente, a gente confere as planilhas de ações aprovadas e envia as instruções de certificação. Essas instruções a gente faz mais ou menos quatro passos. A gente acessa a planilha e os resultados dos editais, a gente personaliza um textinho, pega o e-mail do docente na planilha da assessoria que é compartilhada com a gente e envia o e-mail com três documentos. E aí a gente vai mostrar a vocês mais ou menos como é a planilha de denoência que a gente tem acesso, que ela é mais recente, né, então a gente tem acesso aqui aos títulos das ações e ao nome do proponente. E aí aqui a gente pesquisa, por exemplo, essa ação aqui a gente vê lá nos editais do fluxo contínuo, que a gente já tem até uma barra de favoritos, pelo menos no meu caso. A gente já deixa tudo certinho, vários links próximos para a gente procurar. Então, como é do fluxo contínuo de 2021, a gente acessa essa planilha e pesquisa pelo título da ação. Aí a gente encontrou, então já sabe que está publicado e tal, e aí a partir disso a gente vê de novo quem é o proponente, né, no caso foi o professor Igor. A gente personaliza o textinho de acordo com o edital que foi aprovado, com o título e com o tipo de evento. Depois eu vou mostrar a vocês direitinho como é, o que é que a gente diz exatamente nesse textinho. Mas é basicamente nessa pegada. E aí a gente pega o professor, o e-mail do professor Igor, né, que no caso seria o professor, e a gente envia o e-mail com essas instruções. E aí até se vocês quiserem ver também depois, se quiserem saber como é que faz isso, eu posso até mostrar também no final da oficina. E aí o textinho é mais ou menos assim. A gente tem dois modelos diferentes. Para projetos, que a gente nem sempre tem demanda de certificação, então a gente coloca, como eu já tinha dito, né, o nome do professor, o edital, o nome do, da ação aprovada. E aí a gente pede para enviarem fotos, vídeos, resultados e outras informações para que a gente possa divulgar no Instagram. E aí a gente manda embaixo as orientações de certificação para caso haja alguma atividade a ser certificada. Então, isso já deixa explícito para os proponentes que aquele e-mail, ele é direcionado para essa questão da certificação, caso venha a haver para público-alvo e palestrantes. O outro tipo de textinho que a gente faz é o que a gente já sabe que vai ser certificado. Então, a gente tem uma atenção maior em relação a isso, porque, por exemplo, eventos, cursos e oficinas, os professores, eles têm que ficar mais atentos para poder mandar essa certificação para a gente. E tem algumas informações que elas mudaram com o passar do tempo, né. Por exemplo, atualmente a gente só certifica estudantes que preencheram avaliação extensionista. Então, isso foi uma prática que mudou, né, de uns anos para cá. E aí, os professores, às vezes, uns têm mais dificuldade de se atualizar em relação a isso e outros que desenvolvem a extensão mais continuamente, eles já estão cientes dessa mudança. Mas aí a gente deixa tudo isso explícito dentro dos documentos. E aí a gente pede também as questões em relação a fotos e resultados para a gente poder divulgar no Instagram do Multicamp. E aí os documentos de instruções que a gente manda são esses três e o formulário de envio. Primeiramente, a gente manda um documento com as orientações. Então, vocês podem ver aqui, a gente colocou até no Drive, que a gente diz direitinho aqui o que é que precisa para poder responder o formulário. Então, a gente pede o nome completo, o título da ação, uma tabela do Excel com a carga horária, o tipo de participação de cada pessoa a ser certificada, e a avaliação da sua extensionista, deixando claro que só vai ser certificado quem preenche a avaliação. E aí a gente ressalta de novo que a equipe de proponentes da ação, ela é certificada pela Proec e não pela gente, porque tem muita gente... Fábora, aproxima um pouco mais, por favor. E aí a gente deixa explícito que quem certifica os proponentes é a Proec e não a gente, porque a gente acaba recebendo muitos e-mails em relação a isso também. E aí esse é o primeiro documento que a gente envia. Na verdade, a gente envia os três juntos, mas pela ordem de visualização, esse seria o primeiro. modelo de planilha que a gente envia também. E aqui a gente pede o nome completo das pessoas, o tipo de participação, uma conferência de se a pessoa preencheu ou não a avaliação extensionista, para deixar mais explícito ainda que a pessoa tem que preencher o e-mail. E aqui as atividades que são desenvolvidas, né? A pessoa, para o pessoal da organização colocar se participou ou não. E no final, a carga horária. Que no final, o que acaba sendo mais importante para a gente é essa carga horária, a questão do nome e a questão da avaliação. E em relação ao modelo de avaliação, a gente tinha muito problema em relação a isso, quando as pessoas não sabiam como fazer exatamente essa avaliação, né? Elas tinham medo de fazer uma avaliação ao modo delas, e no final a gente acabar não certificando. E aí a gente pensou em fazer como um manual, né? Sugestões, mas deixando explícito também que as pessoas podem focar, alterar ou incluir perguntas mais específicas para, de acordo com o objetivo da ação extensionista também. Então, a gente diz, né? O objetivo dessa avaliação, que seria para a certificação, e também para obter um feedback do público-alvo, né? Em relação a essa ação extensionista. Levando em consideração que o importante não é só promover a ação, mas também saber quais são os frutos dessa ação desenvolvida. E aí a gente sugere que seja utilizado o Google Forms, né? Principalmente porque agora as ações estão sendo desenvolvidas mais em ambiente online. E a gente coloca algumas possíveis perguntas para avaliação, como o nome completo. Essa parte a gente precisa, porque seria para conferir, lá junto àquela outra planilha de contabilização de carga horária, e outras perguntas em relação ao feedback mesmo, né? Como seria, como avaliar a divulgação, como avaliar a clareza, como avaliar a utilidade, e citar pontos que gostou ou que precisam ser melhorados em relação à atividade que foi desenvolvida, né? A que a pessoa participou. E aí a gente também dá um suporte, né? Se colocar à disposição para ajudar até nessa questão do próprio manuseio do Google Forms, né? Que a gente sabe que alguns professores e até alunos também têm dificuldade em relação a isso. E aí a gente pode, a gente se disponibiliza também para dar dicas e sugestões em relação a isso. E aí a gente deixa como sugestão já deixar todos os documentos salvos em uma parte do computador, porque como a gente já tem um modelo de textinho para enviar para os proponentes, a gente coloca lá o texto, coloca algumas informações específicas, né? Como o edital e o título, que mudam de ação para ação, mas essas orientações, elas são iguais para todos. Então a gente já deixa tudo numa parte só, porque quando envia já está tudo no mesmo lugar. E aí, como vocês podem ver nesse documento das orientações, tem aqui o link para o formulário. E aí, quando o pessoal abre esse formulário, eles têm acesso a esse texto inicial, né? Dizendo o objetivo do formulário, pedindo informações como o nome completo, o e-mail, assinatura, título, o edital que foi aprovado e o tipo da ação extensionista. Coloca aqui como modo de adição para poder mostrar mais rápido para vocês, sem precisar preencher. E aí, ele vai direcionando as ações específicas, né? De acordo com o que a pessoa for respondendo. Por exemplo, se for sobre, se a ação foi um programa, projeto ou serviço, que geralmente, a maioria deles não faz ações que vão envolver certificação, mas se ele envolver certificação, aí a pessoa coloca sim, e vai ser direcionado para essa área da certificação em si. E aí, a gente pede outros dados, né? Como o título da atividade, o tipo da atividade, o período de realização, que é muito importante. A carga horária máxima. Pergunta sobre ter sido ministrado pelo próprio coordenador ou não. E aí, a gente pede para enviar as informações do Excel. E aí, a gente mostra de novo aqui o modelo da planilha, né? Caso ele não tenha colocado no modelo que a gente pediu. E a questão da avaliação extensionista. A gente coloca até o modelo de certificado, porque tem alguns eventos, algumas ações, que o pessoal pede um certificado com texto diferenciado. E aí, a gente avalia também essa necessidade. E aí, se precisar de alguma alteração, eles colocam aqui como preferem que seja feita essa alteração. Aí, quando eles enviam, a gente pode identificar se dá mesmo para fazer essa alteração que foi solicitada. E a gente também coloca um modelo, um espaço para o pessoal colocar um layout diferenciado, não uma imagem de fundo diferente, né? Que alguns eventos, eles têm uma identidade própria, uma identidade visual e tal. E aí, a gente dá essa possibilidade também, para caso eles queiram colocar para a gente. E aí, depois a gente ressalta de novo que os certificados que a gente vai emitir são do público-alvo palestrantes e os certificados dos proponentes são emitidos pela PROEC. E aí, quando o pessoal responde, a gente tem acesso aqui, né, às respostas como um todo, né? E a gente gera uma planilha com esses resultados. E aí, sobre essa planilha, Mirinha vai mostrar direitinho como é que a gente vê esses resultados e organiza eles para poder emitir a certificação. Olá, pessoal. Bom dia. Me chamo Mirinha e, como Igor já apresentou, eu sou bolsista da extensão e sou do curso de licenciatura em matemática. Continuando, né, com a explicação de Bárbara, a planilha que foi gerada através daquele Google Formulário nos dará essas seguintes informações. Onde nós, que somos bolsistas, iremos analisar cada atividade. Por exemplo, esse professor, a gente ocultou os dados dos professores, né, que solicitaram a certificação e eu vou utilizar esse exemplo daqui de uma professora que ela submeteu a sua solicitação de certificação. Então, a priori, ela anexa a sua assinatura, anexa todas as informações que já foram explicadas por Bárbara e a gente, como bolsista, né, e a pessoa que vai emitir essas certificações, a gente começa a analisar todos os dados que foram inseridos. A começar por essa informação daqui. Pegamos o título e checamos novamente se realmente essa atividade e ela foi aprovada no edital que foi informado pelo docente que fez essa solicitação. A partir desse momento que a gente fez essa verificação, naquele documento que Bárbara já mostrou, a gente começa a construir o nosso certificado avaliando essas duas etapas. Essa planilha da carga horária onde o professor ele anexa no formulário e essa planilha daqui que é das avaliações. A gente verifica, né, se as planilhas foram anexadas corretamente, essa daqui foi anexada corretamente, que é em relação à carga horária e essa daqui em relação à avaliação. Eu já conferi isso, né, e estava corretamente. Feito isso, né, a gente analisa outros pontos, como o título da ação, a categoria, o período, a hora, e perceba que essa planilha ela está colorida. Então, a gente da setorial Multicamp usa três categorias de cor. A primeira categoria é a amarela, que significa que aquela demanda está sendo elaborada, está sendo feita pela pessoa responsável, que é a Bárbara. Assim que essa demanda é cumprida, ela muda de cor e vai para o verde, que significa que o certificado já foi concluído e enviado. E a terceira categoria é a vermelha, quando o proponente, o docente, daquela ação, ele preenche erradamente, ou era da setor de pesquisa e ele preencheu esse certificado na extensão, ou aquela atividade não foi aprovada pela, pelo edital, de onde a gente certifica, e ela é assinalada de vermelho. E depois, logicamente, a gente entra em contato com esse professor informando o porquê dessa, dessa solicitação não ser feita pela, pela nossa responsabilidade da coordenação setorial multicampus. Então, depois, né, de analisar esse processo, a gente vem para a emissão dos certificados e as suas especificações. E como é que a gente emite esses certificados? primeiramente, a gente acessa e faz o download de um modelo específico do certificado que consta no drive da extensão, que, inclusive, é um modelo que já está claro e visto aos olhos dos docentes assim que eles prestem o formulário que a Bárbara acabou de dimensionar, aquele certificado com fundo cinza com vários nomes da UPE em branco na pasta de todos os modelos. Então, a gente da setorial adotou esse método que fica mais fácil de acessar todos os modelos, seja de projetos, de eventos, de curso, então, todos os modelos de certificados ficam contidos na nossa pasta do drive. Aí está aqui, certificados de avaliador, comunicação oral, coordenador, ministrante, organizador, ouvinte e posto. Sendo que, com Bárbara já nos disse, a gente só certifica o público-alvo e o palestrante. Esses modelos aqui estão nessa pasta porque nós, da extensão, quando organizamos algum evento, a gente utiliza esses modelos aqui. Então, temos modelos de declaração, certificados certificados e todas as especificações já organizadas nessa pasta do drive. A seguir, a gente também encontra o modelo de declarações como eu acabei de falar. E o segundo tópico dessa emissão é certificar-se de que tem todos os dados relevantes para a emissão. Nomes completos já serem certificados, o título da ação, o período, cargo horário, a assinatura do coordenador da extensão que no nosso caso é o professor Igor e o coordenador daquela ação extensionista. Então, essa conferência foi o que a gente já fez aqui nesse formulário que a gente foi a nossa etapa inicial desse processo da certificação. Feito essa conferência nas duas planilhas e nos dados informados, a gente vem para esse processo aqui de certificação. E para a gente fazer a certificação a gente tem que seguir as etapas na mala direta que é onde a gente vai aprender hoje a como realmente elaborar esse certificado roboticamente, né, falando. E eu vou explicar no próximo slide. Em seguida a gente anexa os certificados e os documentos utilizados para a emissão em uma pasta do drive de fácil localização com o título da ação. Vou explicar a seguir. E por fim, a gente compartilha com o coordenador apenas a pasta com os certificados, onde ele não pode ter acesso a um modelo do Word. Por que ele não pode ter acesso desse modelo? Porque ele pode gerar vários certificados de pessoas que não participaram da atividade. a gente espera que não, né, mas por questão de segurança é recomendado que você não anexe o modelo do Word quando você for enviar esses certificados. E como eu tinha dito anteriormente, para a gente fazer essa construção de certificado a gente tem que seguir algumas etapas da mala direta. Mas Miriam, o que é mala direta? Onde é que é um software, um aplicativo que eu tenho que baixar? Não. você tem que ter apenas o Word e esse Word ele tem uma ferramenta dentro dele que lhe proporciona essa mala direta onde você vai estar gerando esses certificados. Então, inicialmente, você tem que estar com a planilha de contabilização de horas devidamente conferida com a planilha da avaliação. Quando você fez essa conferência, você tem que estar com o modelo desse certificado em Word. e como devem ser feitas as citações no caso em normas que disponibilizam mais de uma forma que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a gente vem agora para esse processo de fazer a mala direta pelas essas seguintes etapas aqui que foram redigidas por mim. Aí você vai clicar em correspondências iniciar a mala direta cartas enfim, a gente vai ver isso agora. eu organizei aqui todas as informações que eu precisava para certificar aquela demanda que eu mostrei para vocês no formulário com o título de ludificação e ensino da história. Então, eu organizei todas as informações aqui que está o modelo certificado, o layout, eles pediram esse layout. Então, como é que eu fiz a construção dessa certificação? inicialmente eu abri o modelo do meu certificado, acredito que dá para todo mundo enxergar daí, e como é que eu fiz aquela troca da imagem do fundo pela troca do layout que foi solicitado pela coordenadora. Eu clico aqui na imagem para inserir, e perceba que eu já salvei a imagem do fundo que ela deseja. Inserir aqui e como é que eu fiz esse processo? Tem uma categoria que lhe permite fazer isso. Você clica aqui em posições, mais opções de layout e disposição de texto e enviar para trás do texto. Feito isso, ele já vai para trás do texto que você já construiu para o seu certificado e você só vai reajustando para a posição para ele ficar dessa mesma forma que está aqui. Como eu já fiz isso, já reorganizei para ele ficar harmoniosamente nas dimensões do certificado. Feito isso, você vem para a construção do seu texto. Provavelmente, você já tem um modelo específico de texto mas a gente na setorial sempre inicia, certificamos que o nome completo daquela pessoa que vai receber o certificado participou como tipo da participação. Por quê? Na planilha de contabilização de horas o coordenador já vai me informar essa categorização, se ele é ouvinte ou se ele é palestrante. Então, a gente deixa esse campo aqui para ser preenchido através da mala direta que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês da título da ação que foi submetida do projeto Diálogos com a História. Ou seja, essa palestra que foi ofertada pela professora ela foi dentro do projeto Diálogos com a História e a gente acha interessante deixar isso claro no certificado por ele ser um dos critérios que a gente consegue facilmente identificar que essa atividade foi aceita e foi aprovada por esse por essa categoria dentro de projetos. Ofertado pela Universidade de Campos Garinhões no período com a carga horária de uma hora aprovado no edital de fluxo contínuo de extensão 2 de 2019 e a gente também acha necessário especificar como eu disse agora há pouco especificar aonde que essa atividade foi aprovada e o número dessa proposta. Perceba que aqui já tem uma hora estabelecida porque eu fiz essa identificação na planilha de carga horária e todos os ouvintes que estavam ali como foi uma única palestra receberam a carga horária de uma hora mas por exemplo se você pegar um evento e essa carga horária for diversificada você vai fazer esse mesmo processo com esses campos aqui que precisam ser preenchidos como por exemplo do nome completo feito isso anexado a assinatura do seu coordenador da sua setorial e anexado a coordenadora a assinatura da coordenadora da ação você vem para o processo eu não sei se todos sabem então eu vou falar aqui bem rapidinho essa essa seção aqui de assinatura você tem uma opção muito legal que o Wordly proporciona é você inserir a imagem vir aqui anexá-la e botar a posição para a frente do texto você vai botar ela na frente do texto no meu caso está atrás porque a professora colocou um carinho e como é que você faz para deixar essa assinatura transparente você vem aqui em remover plano de fundo e você vai desenhando a sua assinatura como eu fiz aqui na assinatura da professora Karina você vai marcando as opções que você deseja manter na área que você deseja manter e marcar as áreas que você deseja remover como o plano de fundo porque a maioria desses professores eles enviam esse modelo de certificado ou numa planilha do Word ou numa planilha do Word ou no documento do Word ou no formato de imagem e nessa imagem o fundo não está removido então você pode remover aqui no Word e se essa assinatura estiver muito clarinha você vem aqui em correções e ele vem com a diversa paleta de efeitos que você deixa essa assinatura mais escura como por exemplo aqui eu já escureci essa assinatura feito esse processo que é um processo mais vamos dizer assim estético do certificado e inserir o texto que com as informações que são mais importantes para aquele para aquela pessoa que vai receber essa certificação a gente vem finalmente para as etapas da mala direta então inicialmente eu tenho que aqui clicar nessas correspondências é onde está esse recurso dentro do Word clico aqui em correspondências e você já vê intuitivamente o nome iniciar mala direta então esse foi o recurso que eu tinha dito para vocês inicialmente que a mala direta é ofertada dentro do pacote do Word você clica aqui perceba que a gente está trabalhando com o nosso documento em Word mas para fazer essa certificação a gente precisa assinalar esse campo aqui de cartas feito isso a gente vem para essa seção daqui selecionar destinatários clicar na opção de usar lista existente e essa lista existente é a nossa planilha que a gente baixou lá do formulário a planilha da contabilização de horas de cada participante a gente clica aqui e ele vai nos levar para procurar essa planilha a gente assinala aqui para abrir e ele pergunta porque na planilha do Excel você pode ter várias abas mas nessa planilha temos uma aba só feito esse processo você perceba que ele destrava os outros recursos do Word e para que ele e como é que a gente vai utilizar na verdade esses recursos Miriam esses campos aqui vão ser preenchidos com justamente pelos recursos que foram destravados assim que eu anexei a minha planilha então eu vou aqui selecionar onde eu quero que esteja o nome completo de cada participante que já está escrito aqui eu venho em inserir campo de mesclagem e ele já vem me dizendo o nome das seções que constam naquela planilha que é essa planilha daqui deixa eu mostrar para vocês ele já vem me dando essas informações daqui dessa minha primeira linha da planilha o carimbo de horas o nome completo o e-mail se ele preencheu a ação estacionista que foi é o mesmo documento que foi utilizado aquele documento que Bárbara mostrou para vocês em relação ao modelo de planilha que é enviado para as orientações da certificação então ele já me oferta essas opções aqui para eu escolher então como eu quero que inicialmente esteja no completo eu vou assinalar essa seção daqui já nessa categoria eu faço o mesmo processo no tipo de participação e insiro ao tipo de participação daqui que está constando na nossa planilha e como eu tinha mencionado para vocês se a carga horária for diversa que no meu caso a carga horária já era fixa de uma hora você faz o mesmo processo seleciona a carga horária e insere no campo de mesclagem carga horária que já tem aqui feito esse processo de inserir todos os campos de mesclagem você vem aqui em visualizar resultados e perceba que o Word já faz isso automaticamente para você ele já insere através da mala direta ele insere todos os dados que estavam naquela planilha do Excel então quando eu vou passando aqui nessa setinha eu consigo identificar o nome das pessoas que estavam naquela planilha vi que ficou tudo certinho tudo tudo organizado tudo perfeito em relação ao nome de alguns participantes eu retiro de visualizar resultados e volto para concluir essa certificação feito isso eu venho aqui na parte de editar documentos individuais Miriam eu deixo assim do jeito que está não porque o Word você pode ter 20 certificados para certificar quando você coloca todos o Word ele escolhe aleatoriamente o número que ele deseja ele não vai fazer menos do que tem das informações que tem naquela planilha mas ele vai fazer a mais ou seja se eu tenho 20 certificados ele pode fazer 100 200 300 então eu preciso delimitar a quantidade de certificados que eu quero que ele gere automaticamente então eu vou colocar aqui de 1 a 25 quando eu faço isso ele já gera os meus certificados automaticamente perceba que ele gerou aqui 18 certificados porque foi a quantidade estabelecida que tinha na minha planilha eu coloquei uma margem de erro a mais para não vamos dizer assim o Word não não gerar não deixar de gerar nenhuma informação de um participante então quando você vai rolando aqui a setinha para baixo você percebe que as os certificados dos participantes foram gerados Miriam e agora como é que eu faço para separar esses certificados você vai vir aqui vai salvar o que você já construiu o que você já fez no formato de PDF quando você faz isso ele já tem aqui essa opção que eu acabei de fazer já deixei aqui prontinho para a gente ganhar tempo eu já formei esse certificado aqui em PDF então eu vou mostrar para vocês como ele fica salve também o Word caso você precise alterar esse documento você salvou ele em Word salvou ele em PDF Miriam eu posso fechar aqui diretamente esse modelo não você precisa voltar para aquela seção inicial e desmarcar a opção cartas em marcar documento normal por que Miriam eu tenho que fazer isso porque quando você salva fecha aqui e salva do jeito que está o Word vai entender que você ainda deseja fazer alguma certificação então ele vai ficar ali de um ele vai ficar salvo de um de um formato que você não deseja mais utilizar então você vem aqui na opção documento normal e salva normalmente o seu certificado você fez todos os processos já na mala direta você fez está tudo boniquinho aqui você salvou em PDF e agora você vai utilizar um recurso para separar essa esse certificado que você acabou de construir nesse processo aqui da mala direta que está redigido por etapas aqui na nossa apresentação feito isso você vem propriamente dito num recurso chamado iLovePDF é um dos formatos que você tem como extrair e dividir aqueles certificados tem um recurso também um software na verdade que a gente utilizava na extensão mas que também faz essa repartição de certificados sendo que a gente conseguiu identificar e comparar quando a gente comparou esse software com a iLovePDF a gente identificou que o processo desse software dessa página que a gente encontrou na internet é mais fácil as etapas para dividir esses certificados é mais tranquilo vamos dizer assim e ele já vem aqui com várias opções de ferramentas mesclar pdf dividir pdf remover enfim depois vocês dão uma olhadinha e visualizam esses recursos mas o recurso que a gente vai utilizar aqui é de selecionar o nosso arquivo em pdf e ele vem já nos informando dividir arquivo em pdf separe uma página ou um conjunto completo para facilitar a conversão de arquivos pdf independentes e é justamente o que a gente quer a gente vai selecionar o arquivo em pdf que a gente acabou de gerar e ele vem com duas opções a primeira opção é dividir para o intervalo que essa opção a gente não quer que ele escolhe a gente pode assinalar aqui as opções do nosso intervalo o que a gente deseja é essa opção aqui extrair página por página ele diz aqui extrair todas as páginas eu vou dividir esse pdf e ele vai ele vai baixar na verdade eu vou baixar uma pasta zipada quando eu pego essa pasta zipada deixa eu abrir aqui uma nova pasta para vocês visualizarem como é que eu faço esse processo peguei essa pasta zipada e agora Miriam sem nem mexer nisso como é que vai esse negócio de zip você vai clicar nela aperta com o botão direito do seu mouse do seu notebook e ele vai vir com a opção de extrair certificados independentes aqui você vai clicar é importante que você faça uma pasta para esses certificados já ficarem dentro de uma pasta e eles serem separados bem organizados você clica nessa opção aqui extrair aqui só um minutinho pronto extraiu chega também um sustinho mas extraiu ele fez a extração de todos os certificados independentes então você quando clicar aqui já vai conseguir visualizar que só tem um único certificado um de um então tem todos os certificados aqui separados dos seus participantes feito esse processo aqui a gente vem para salvar a última etapa da nossa construção de certificado onde eu vou salvar cada arquivo com o nome daquele participante então como é que eu faço isso daqui de uma forma fácil e rápida ah Miriam mas isso daí só tem o que 18 certificados no instante eu faço realmente no instante você vai fazer mas se você pegar uma demanda que tem 100 certificados 200 certificados você precisa otimizar esse seu tempo então você clica aqui naquela planilha do Excel isso é um recurso que a gente adotou da extensão né a gente divide a nossa tela você pega essa página e joga ela bem no cantinho aqui ó da sua esquerda e ele já vai lhe dar essa opção se o seu notebook e seu PC não der essa opção você clica nela daqui vamos supor que apareça assim e agora como é que eu vou dividir essa pasta daqui pra eu fazer essa renomeação deixa eu escolher aqui o arquivo que a gente já utilizou e como é que eu faço isso o mesmo processo que você fez com a planilha do Excel você vem aqui joga pra direita perceba que ele já dá um sobreamento e solta feito isso você vai estar com a estrutura pra otimizar o seu tempo que é o mais importante você vem aqui ó na célula do nome de Diego e você vai já saber que o primeiro certificado é de Diego por quê? mas Miriam o primeiro certificado pode ser de Yasmin como é que eu vou saber que o primeiro de Diego é o primeiro de Diego aqui? porque na mala direta ele não certifica aleatoriamente ou ele não certifica por ordem alfabética ele certifica pela ordem que está constando na sua coluna que você já deixou configurada estabelecida antes de iniciar o processo então aqui eu vou pegar a célula de Diego copiar vem aqui ó clico duas vezes e cola feito isso você pode até conferir será de certificado de Diego é realmente certificado de Diego você clica aqui ó e confere realmente aquele certificado que eu acabei de renomear é o certificado de Diego então perceba que está tudo certinho aqui é o processo da categoria de horas a assinatura nada foi desconfigurado você não precisa ter esse receio de que uma assinatura vai subir outra vai descer o nome vai ficar em cima outra embaixo você não precisa esquentar sua cabeça em relação a isso mas quando o certificado tem muitas caixas de entradas tem muitas imagens soltas é necessário você fazer essa conferência e você pode fazer isso lá naquele recurso de visualizar resultados que a gente acabou de ver no feito essa renomeação que eu já fiz aqui na pasta ouvintes você já deixou tudo aqui bonitinho Miriam na mala direta deixa eu fechar aqui para ficar mais organizado na mala direta naquele modelo que você acabou de mostrar tem o tipo da minha categoria eu tenho aqui o tipo da participação ser ouvinte ser palestrante e eu tenho que enviar os certificados todos assim sem nenhuma divisão de categoria você pode fazer isso você pode enviar os certificados de ouvintes misturados com certificados de palestrantes você pode fazer isso mas um conselho para a sua administração interna e externa para o participante perceber que foi o material que foi repartido com a organização cuidado e também para a sua logística interna para você saber onde está realmente os certificados de todos os ouvintes está aqui para você saber onde está os certificados de todos os palestrantes está aqui você divide esses certificados em duas pastas deixa eu escolher aqui que a gente acabou de utilizar você divide ele em duas pastas nas categorias que você utilizou para essa certificação então aqui tem os certificados de todos os ouvintes e aqui tem os certificados dos mediadores e palestrantes em Miriam como é que eu vou saber isso essa quantidade aí que a gente acabou de fazer essa simulação que na verdade foi realmente com um projeto que já foi certificado foi uma quantidade muito pouca e se for uma quantidade de 50 600 certificados como é que eu faço isso na sua planilha do Excel essa planilha da contabilização de horas vai lhe ajudar em muito tanto na renomeação tanto para você fazer a repartição das categorias por pastas para você conferir que é o processo inicial conferir todos os dados saber que realmente aquela carga horária foi uma carga horária única ou foi diversificada para todos os participantes então essa planilha você tem que usar ela desde o começo até o final do seu processo feito nessa parte realmente de construção de visão dos certificados está tudo bonitinho bem organizado aqui como é que a gente faz para enviar esse material esses certificados para o coordenador que fez essa solicitação a gente vem aqui agora para o envio das certificações e das suas especificações que pode ser também considerado como as declarações que podem ser solicitadas por um professor ou por um estudante onde aquela atividade ainda está acontecendo a gente tem um mecanismo da nossa setorial de fazer esse envio nessas sessões primeiro a gente separa o assunto a gente redige o assunto a mensagem personalizada a gente insere os marcadores faz um hyperlink da parte dos certificados que já foram criados e coloca as assinaturas antes de enviar a gente vai ver esses tópicos que eu acabei de falar para vocês agora perceba que como eu acabei de mencionar vocês tem esse processo de fazer essa construção para o participante visualizar de uma forma mais harmoniosa o envio desses certificados a gente colocou aqui certificados da palestra o título daquela ação que foi solicitada olá boa tarde os certificados o título daquela atividade podem ser baixados através dos links aí está aqui aquelas pastas que eu criei que eu mencionei para vocês agora e as instruções perceba que em várias etapas a gente sempre refresca a memória desses coordenadores informando desde o processo assim que ele recebe as orientações para a certificação assim que ele preenche o formulário o formes com a solicitação da sua certificação e a gente envia novamente refrescando a memória dele as instruções que a gente já enviou duas vezes anteriormente e que instruções são estas que solicitamos que envie para os respectivos participantes os certificados que foram anexados aqui e conforme é informado anteriormente os certificados da organização são enviados confeccionados pela PROEC mediante o envio do relatório final e caso haja print da execução do evento ou algum outro material ele envia para a gente e a gente faz essa divulgação na extensão então essas instruções aqui são enviadas várias vezes Miriam beleza me mostra-se aqui como é que fica como é que vocês fazem esse processo mas como é que eu faço para deixar esse linkzinho aqui enviar minhas minhas pastas para esse para esse professor e ele só precisa clicar e ele já vai ter acesso como é que eu faço isso a gente vai ver agora deixa eu abrir aqui o e-mail da extensão deixa eu criar um novo um novo assunto eu vou colocar aqui ó certificados como assunto certificados da palestra que foi a palestra que a gente fez essa palestra daqui ó essa palestra daqui perceba que como é um certificado como um um envio padronizado você pode normalmente vir aqui em um certificado que você já enviou copiar aquele texto e fazer algumas alterações que são calma só um minuto quase que o mouse aqui não pegava e fazer as alterações que você acha necessário então vamos lá Miriam é eu tenho que alterar aqui o título né da minha atividade deixa eu pegar aqui já pra ficar certinho pra gente ganhar tempo pronto vou aqui remover esse link porque a gente vai fazer esse processo agora vou fazer esse processo com vocês feito isso né feito já essa parte de vocês já inserir essas informações deixa eu só deixar aqui bonitinho pra não restar dúvidas ah Miriam mas não na apresentação tinha isso enquanto fosse mostrar pra gente não tinha pronto só pra ficar claro e ficar organizado né pronto inseri o assunto inseri o corpo de texto você vem agora para linkar esses certificados que você acabou de fazer como é que eu faço isso na extensão a gente adota um recurso o recurso do drive para armazenar esses certificados então venham aqui ó na minha pasta de certificados no deixa eu só rastrear aqui a pasta da profissão ludificações pronto rastreio tá aqui ó em certificados fluxo contínuo que foi o edital que foi aprovado ele é ele ele diálogos com a professora de história que foi o projeto e ela pediu a solicitação desses dois certificados mas a gente só fez a certificação desse daqui que foi a ludificação ensino da história perceba que os mesmos dados que estão aqui são os mesmos dados que eu utilizei e você deve estar pensando ah então ela baixou essa pasta daqui no drive ela pegou e moveu essa pasta aqui no drive sim eu fiz isso e você pode fazer isso também você vem aqui em novo fazer o upload de uma pasta ou de um arquivo assim que você faz o upload dessa pasta aqui que foi a pasta que a gente também tem aqui no nosso no nosso pceiro nosso notebook você vem nas pastas que você já dividiu já organizou já deixou bem já pronta para envio bem bonitinho você vem aqui novamente clica em cima dessa dessa pasta você aperta com o lado direito do seu mouse ou do seu notebook do seu pc do seu mouse ou do seu notebook e ele vem uma opção gerar link você vai assinalar essa opção espera carregar e tem uma opção aqui ele vai aparecer provavelmente vocês vão estar fazendo esse envio e ele vai aparecer com essa opção aqui ou universidade de pernambuco ou restrito somente as pessoas adicionadas podem abrir uma dessas duas opções e você vai ter que vir aqui e assinalar qualquer pessoa com esse link feito isso você vem aqui copiar link e aperta como concluído feito isso você volta para a sua mensagem que você já deixou prontinha você vai selecionar a palavra ouvintes e vai vir aqui embaixo tem um botão de enviar aí no terceiro botãozinho ele diz aqui inserir link você vai selecionar nele e vai colar o link que você acabou de copiar e vai apertar ok aí ele já deixa o link que a gente copiou inserido interligado com a palavra ouvintes vou fazer novamente o mesmo processo com a pasta de mediadores e palestrantes para vocês perceberem como é fácil para ficar fixado apertei no segundo botão gerei link selecionei qualquer pessoa com o link copiei o link concluído venham aqui novamente para o meu corpo de texto seleciono a palavra mediadores e palestrantes que é a respectiva parte que eu copiei colo e ok pronto o seu certificado a parte estrutural já está pronta Miriam e aquela sessão que tu mencionou aqui nos tópicos de inserir assinatura e inserir os marcadores a gente na extensão tem um processo uma cultura de realmente inserir essas assinaturas para saber que eu Miriam eu vim aqui nas assinaturas e troquei tem as assinaturas das outras extensionistas e do nosso coordenador e eu coloquei a minha assinatura porque o professor que vai estar recebendo essa remessa de certificados estará ciente de quem de quem metiu de quem confeccionou esses certificados e eu boto para 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 enviar quando eu faço esse envio e para ficar mais fácil de visualizar porque se eu colocar somente a minha assinatura eu terei que abrir aquele e-mail para checar por exemplo se o nosso coordenador Igor ele quer saber a professora aqui Karina que foi que recebeu esse certificado que a gente acabou de construir entrou em contato com o nosso coordenador Igor querendo saber como é que ela faz para corrigir o certificado que veio com faltando ela quer saber ver um certificado que eu esqueci de colocar o nome na planilha e eu quero saber como é que eu faço para vocês gerarem um novo certificado e eu receber esse certificado aí para Igor não ter que abrir todos os e-mails não abrir esse e-mail abriria mas é só um e-mail só mas pense comigo se o nosso coordenador receber várias solicitações de certificação declaração de dúvidas de avisos ele vai ter que abrir vários e-mails por dia e para isso é um dos fatores para ficar mais organizado também a gente adiciona esse recurso aqui marcar com hashtag ver o nome das estagiárias e o nome do nosso coordenador a gente assinala a nossa opção porque vai ficar mais fácil a identificação do nosso coordenador e também fica mais fácil para a minha organização como estagiária e para a organização das outras estagiárias porque nós iremos saber com que cada demanda ficou com quem isso é a organização que a gente utiliza para a organização e a logística das nossas demandas e que a gente informe para vocês se quiserem porventura seguir no processo da construção do trabalho de vocês feito isso a gente finaliza por aqui o nosso processo de construção de instrução de certificação e de envio desses certificados alguém tem alguma dúvida em relação a esses processos de orientação certificação e envio estamos abertos bom se não temos Miriam muito obrigado Bárbara ótimo obrigado Igor está aí uma possibilidade a que a gente tem feito aqui na Proec fica sempre aquelas dúvidas em relação ao futuro quanto tempo a gente vai garantir esses arquivos enfim mas é um processo bastante cuidadoso como vocês apresentaram vamos agora então a próxima oficina com a professora Fábia apresentando como a emissão de certificado pode ser realizado pelo SEI o sistema eletrônico de informação meninas parabéns pelo trabalho de vocês viu Miriam obrigado muito parabéns obrigado a clareza como vocês apresentaram como vai ficar gravado mas as pessoas ou Luiz só um comentário assim a primeira vista para quem nunca fez parece um pouco complicado mas não é complicado não assim acho que é mais uma questão de habilidade mesmo só em fazer na ferramenta que bom que ficou gravado quem quem ficou com alguma dúvida ou alguma coisa que normalmente só vai ter dúvida quando for fazer vai vendo a gravação e a gente se disponibiliza aí para tirar alguma dúvida caso tenha posteriormente e eu digo por mim quando eu entrei na extensão eu realmente seguia olhando as etapas da construção da mala direta mas depois com a experiência e a repetição de fazer tantas vezes eu faço esse processo intuitivamente sem nem olhar aquelas etapas que foram redigidas na nossa apresentação então é bem fácil só questão de costume de prática que fica mais fácil ao longo do tempo de você fazer essa construção dos certificados e por fim para finalizar já que ninguém tem dúvida a gente deixa algumas dicas para vocês que a gente mencionou várias vezes na apresentação é criar um perfil no Google só com os e-mails da sua setorial favoritar as páginas mais usadas e procurar os certificados no Drive quando foram solicitados nos casos de extensionistas e coordenadores a gente agradece muito o convite feito pela Proec pelo nosso coordenador pela confiança espero que vocês tenham gostado dessa apresentação espero que ela ajude vocês nesse processo de certificação e se vocês tiverem alguma dúvida podem entrar em contato ou com a Proec com a extensão que a gente vai estar ajudando vocês ao longo desse processo de construção dessa etapa aqui a gente deixa informado para vocês o nosso canal do YouTube o nosso e-mail o nosso os dois Instagrams que é o Instagram da extensão Multicamp que é onde a gente informa os projetos que estão saindo as demandas de eventos que já aconteceram e o da CECAP que é um 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 evento que a gente organiza que é onde os Multicamp estão inseridos nele é a semana universitária vamos dizer assim é isso pessoal muito obrigada pela confiança e até a próxima se não